...social dos brasileiros, muito além da nossa rede de fibra ótica, reforçada pelo satélite geostacionário. ...sobre elas, e a gente recomendava um presente para o e-commerce parceiro. Muitas vezes quando eu falo dessa ideia, o pessoal fala, caralho, que ideia sensacional, porque eu nunca sei o que dá de presente. Mas eu garanto, é péssima a ideia, é muito ruim. Porque não tem a menor chance de alguém fazer dinheiro com isso. Eu tentei por dois anos, a gente chegou a ter mais de 100 mil produtos na nossa base de oferta, só que a gente não conseguia fazer uma boa recomendação de presente, por isso ninguém voltava para o site. Por isso que a gente não conseguiu ir para frente. Não satisfeito em quebrar um marketplace, eu resolvi começar o segundo dele. E o segundo deu um pouco mais certo. O nome dele era Sigo Rastro, e era uma plataforma de consultoria online. Então o que a gente fazia era conectar empreendedores que estavam começando uma jornada e tinham alguma dúvida específica em marketing, em vendas, com um empreendedor já experiente nessa área que podia ajudar ele a superar essa dificuldade. Esse negócio deu mais certo porque ele monetizava melhor. A gente ficava com 30% do valor das consultorias. Então numa consultoria de R$500 a hora, nosso ticket era de R$150. A gente errou no modelo de tração. A gente esperava adquirir usuários da seguinte forma. A gente criava um artigo no nosso blog. Por exemplo, como administrar uma empresa era um artigo nosso, que era a primeira posição do Google. Todo dia a gente tinha milhares de pessoas visitando esse artigo. E no final dele a gente tinha um banner de um expert em administração de empresas. E o nosso modelo de negócio se baseava no seguinte. 1% das pessoas que visitavam o artigo convertiam para comprar uma consultoria. Isso precisava acontecer para o negócio dar certo. Na prática, 0,05% dos visitantes compravam uma consultoria. Então era um balde furado. Precisava de muito visitante para pouca consultoria e pouco dinheiro. Então não foi para frente. Felizmente a Cigo Rastro acabou se tornando muito mais por sorte e força de mercado do que por competência a MeTime. E nos últimos dois anos a gente saiu de 3 para 30 pessoas. De zero de faturamento para esse ano provavelmente algo em torno de 2 milhões e meio. E as coisas estão indo num bom caminho. E o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco desses aprendizados que a gente teve nesse bom caminho de vendas nos próximos 2 anos e meio. O tema da palestra é Inside Sales em Floripa e no mundo. Então falar um pouquinho sobre como o Inside Sales cresceu lá no Vale do Silício. Depois quais foram as empresas que deram muito certo fazendo vendas remotas em Floripa. E compartilhar meus 8 principais aprendizados com vendas remotas. Antes de tudo, eu acho importante alinhar os conceitos. Pode ser que nem todo mundo aqui saiba claramente o que é Inside Sales. Bom, Inside Sales nada mais é do que uma estratégia comercial onde o vendedor não visita o potencial cliente. Tudo é feito por meio de e-mail, telefone e videoconferência. E por que essa é uma estratégia comercial que faz a diferença para as empresas? Porque ela combina ao mesmo tempo diminuição de custo operacional. É muito mais barato ter uma operação de Inside Sales do que mandar o teu vendedor lá para São Paulo com custo de hospedagem, hotel, translado, alimentação. Então, menos custo operacional da operação de vendas. E ao mesmo tempo, aumento de eficiência. Um vendedor de campo consegue falar com 3 a 4 empresas por dia, em média. Um vendedor de Inside Sales fala em média com 20 a 30. Então, tu tem um grande ganho de eficiência e uma diminuição de custo operacional. E com isso, as empresas acabam tendo um crescimento de vendas muito mais incisivo e superior às vendas tradicionais. É muito difícil entender onde nasceu o Inside Sales. E o importante é falar, é muito diferente de call center. Normalmente as pessoas me perguntam, mas Diego, Inside Sales não é call center? Não por algumas características diferentes. A primeira delas é que o Inside Sales é muito mais focado em vendas B2B. Onde a minha empresa está vendendo para outra empresa. Enquanto o call center é muito mais acostumado a fazer uma venda B2C. É a Tint ligando, é a Vivo, é a Sky. Então, são vendas transacionais, curtas. Uma ligação fecha negócio. Enquanto o Inside Sales é uma venda mais relacional. Onde tu tens uma ligação, depois uma apresentação, depois um envio de uma proposta. Então, essa é uma diferença. A segunda diferença, e eu acho que essa é a que mais me atraiu para esse mercado, é que o Inside Sales é uma venda consultiva. O Cora do call center está te ligando e ele não se importa muito com quem tu és. Ele só quer te vender um produto, um plano, determinada assinatura. Enquanto o Inside Sales, a gente defende que a venda é o estudo da necessidade daquela empresa. Avaliar se existe fit para as empresas trabalharem em conjuntos e só então prosseguir com a venda. Então, isso é bem diferente de um call center. Não dá hoje para a gente estimar onde nasceu o Inside Sales. Ninguém sabe. Mas onde foi popularizado, com certeza foi nesse lugar aqui. Então, na palestra anterior, se falou muito sobre o Vale do Silício. Bom, o Inside Sales não foi diferente. Ele foi popularizado no Vale do Silício e por alguma dessas empresas aqui. Provavelmente, a que mais popularizou e mais cresceu baseado na estratégia de Inside Sales foi a Salesforce. Hoje ele é o SaaS, o Software as a Service, mais conhecido do mundo. Sem dúvida, o maior. Acho que com mais de 10 bilhões de dólares de valor de mercado. Eles têm uma quadra, para quem já foi em São Francisco, só da Salesforce, com a Salesforce Tower, que é gigantesca, é linda. É um puta escritório. E, a partir deles, isso se popularizou como uma estratégia comercial. Por quê? A Oracle não fazia Inside Sales. E daí começou a ficar para trás. Começou a perder mercado. Começou a crescer mais devagar que seus concorrentes. Ela falou, eu preciso mudar. Hoje eles têm 500 vendedores de Inside Sales só no Brasil, a Oracle. E Inside Sales, ou vagas de Inside Sales, crescem 300% a mais do que vagas das vendas presenciais. Então, para cada uma nova vaga de venda em campo, nascem 4 vagas de Inside Sales no mundo hoje. Então, é um mercado que está crescendo super rápido. Empresa de software que mais cresceu, cresceu mais rápido na história da humanidade, é a Zenefits. Não sei quem conhece, ela tem pouquíssimas, tem 3 anos e a curva de crescimento dela é absurdamente alta. Eles contrataram 200 vendedores em 3 meses e cresceram absurdamente. É um case de sucesso grande do Vale do Silício. Depois deu um monte de problema, vendedor tomando tequila na hora do trabalho, deu muito ruim. Mas não diminui o fato de eles terem usado Inside Sales como motor de crescimento e se tornado a empresa de software de maior crescimento na história. E por tantas empresas, tão bem conceituadas, crescendo tanto, estarem apostando em Inside Sales, o mercado de tecnologia para esse fim específico cresceu absurdamente. Isso aqui são só alguns players que vendem e fazem tecnologia para times de Inside Sales. De certa forma, essa é a minha concorrência. Vocês devem estar pensando, o Diego está esfudido. Porque é empresa para caramba. E de certa forma, sim, eu estou fodido se eles resolverem vir para o Brasil. Felizmente, são poucos desses caras que ainda olham para o mercado da América Latina. Porque o mercado americano é muito grande. Tem muita empresa, tem muito lugar para explorar. Então, por enquanto, não são uma ameaça. Espero que, por enquanto, muito longo. Uns 10, 15 anos para a MeTime se consolidar. Mas é só para dar uma ideia de como isso cresceu. E foi olhando para esse tipo de slide que eu me motivei a criar uma empresa de tecnologia de vendas aqui. Falei, caramba, se isso cresceu tanto nos Estados Unidos, vai crescer no Brasil também. Porque nada mais é do que uma estratégia comercial que empresas aqui podem aplicar. E o que a gente fez foi, legal, vamos começar algo assim em Florianópolis. Para quem já foi para Florianópolis, essa é a Ponta Ercílio Luz. Quem não foi e quer conhecer, vá rápido, porque ela está caindo pelos pedaços. Ela está há 10 anos em reforma, o governo não dá jeito, ela vai cair. Então, quer conhecer, vai rápido, vai agora. Tipo, sai daqui, aeroporto. Mas ele falou, vamos começar isso aqui em Floripa. Mas será que é o timing certo para começar uma empresa de tecnologia em vendas no Brasil? Bom, para responder isso, eu fui de novo olhar para o mercado americano. Eu não sei quantos de vocês conhecem a HubSpot, ou a Marqueto, Eloco, a Pardô. Mas são empresas que ajudam outras empresas a fazer marketing digital. E gerar leads e oportunidades de negócio na internet. Por volta de 2006, elas começaram a se popularizar nos Estados Unidos. lançar os seus primeiros softwares, crescer, adquirir clientes, ganhar notoriedade. E muitas empresas lá começaram a falar, porra, eu posso começar a adquirir clientes pela internet, fazendo marketing digital. Só tem um problema. Essas empresas ajudavam outras empresas a atrair potenciais negócios. Mas não ajudavam elas a fechar o negócio. Depois de eu gerar oportunidade de negócio online, eu tenho que ligar para ela. Eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que fechar o deal. E por volta de 2011, Sales Loft é um mau exemplo. Não devia até botar o logo deles aqui. Mas por volta de 2011, começaram a explodir empresas que vendiam tecnologia de vendas. Para preencher os 50% que faltavam, em termos de produto, para as empresas poderem vender para aquelas oportunidades de negócio que elas geravam. Então, nesse momento, nasceram empresas como InsightsSales.com, Clear Slide, Outreach, Sales Loft. Eu poderia ficar aqui citando umas 100 empresas diferentes. Ótimo. Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos. Cinco anos depois que aquela nasceu, nasceu essa. E no Brasil? Em 2011, não sei quem de vocês conhece a Resultados Digitais, mas ela é o nosso grande case de sucesso em Florianópolis, em termos de uma startup que nasceu do zero, com cinco founders, e passou a, hoje, próximo de 700 pessoas no seu time. E o que eles fizeram foi educar o mercado brasileiro em marketing digital, como eu gero leads. E cinco anos depois, eles têm agora 10 mil clientes, pouco mais de 10 mil clientes, muitas empresas gerando leads. Mas, será que as empresas estão ligando para essas oportunidades de negócio? Estão fechando elas? A resposta é não, e não tão eficientemente como elas poderiam. E, por isso, a gente viu, esse é o timing para lançar a MeTime, e criar uma tecnologia que vai ajudar as empresas a vender mais. Desde o lançamento da nossa empresa, aqui tem umas empresas bem mais antigas que a MeTime, mas a gente tem alguns cases de sucesso, de empresas que usaram Inside Sales para crescer, e se tornar grandes cases nacionais. Então, vou dar um exemplo da Achado. Não sei quantos de vocês conhecem, mas eles eram um gateway de pagamento para e-commerce. Foram vendidos para o Mercado Livre, no ano passado, por 26 milhões de reais. Então, uma empresa de Floripa, trabalhando 100% com Inside Sales. Kaordic. A Kaordic faz... Todo mundo aqui já comprou algum produto no e-commerce. E, quando você está visitando a página de um produto, lá embaixo tem recomendados para você. Produtos que você pode gostar. Eles fazem essa recomendação. Baseado em um algoritmo que o fundador desenvolveu no doutorado dele. Vendido por mais de 60 milhões de reais para a Lynx. Onde grande parte da estratégia comercial era Inside Sales. Resultados digitais. Mais de 200 pessoas na área comercial fazendo Inside Sales. 10 mil clientes adquiridos. A Content Tools, que é um outro caso de sucesso, empresa acelerada na 500 Startups de São Francisco. Inside Sales. E o que a gente tenta fazer é desenvolver tecnologia no ecossistema de Florianópolis para esse tipo de empresa. Pode ser o tipo de empresa de vocês aqui. E o que eu quero passar agora foi... Eu errei muito em vendas. Mas, pra caramba, nos 4 anos das 2 empresas que não deram certo, foram praticamente 100% de erros em vendas. Agora, nos últimos 2 anos, a gente teve aprendizados sobre o sucesso. O que a empresa precisa ter para ter sucesso com o Inside Sales e vendas. E é ele que a gente quer compartilhar. E daí vocês podem se perguntar, mas por que isso é relevante para mim? Bom, se vocês estão aqui, é possível que vocês tenham interesse por tecnologia, por abrir a sua própria empresa, por empreender. E uma coisa que eu posso garantir é que todo empreendedor tem que ser um puta vendedor. Ou tu consegue compartilhar a tua ideia, fazer outra pessoa acreditar nela, ou ela não vai ir pra frente. E na tua vida pessoal, tu também tem que ser um vendedor. Tem que convencer a tua mulher a casar contigo, tem que convencer a tua família a apostar em ti quando todas as chances estão contra você. Então, ser um puta vendedor faz a diferença. E esses aqui são 8 aprendizados que vão ajudar vocês nisso. Se vocês já têm uma empresa, ou querem abrir, esse é o slide mais importante. Vendas ama Product Market Fit. Eu vou explicar o que é Product Market Fit. Product Market Fit é quando tens um produto ou um serviço, e tu tens um mercado que claramente quer ele, paga por ele, e compra ele de forma recorrente. Ele fala, cara, eu preciso disso porque isso resolve um problema real da minha vida ou da minha empresa. E eu estou disposto a pagar por ele, estou disposto a comprar de ti, estou disposto a usar isso aqui. E o que mais existe, principalmente nesse mercado de tecnologia, são empresas que querem crescer rápido, mas sem Product Market Fit. Cara, eu desenvolvi aqui um site, eu desenvolvi aqui um aplicativo, eu quero vender isso aqui. Mas eles não sabem pra quem vender, não sabem como vender. Então, garantir, tu sabe exatamente quem é o teu perfil de cliente e alvo, vai fazer a tua empresa crescer mais rápido. Então, essa aqui é a característica mais, é o meu principal aprendizado. Na Lupa e na Sigurraço, nas duas primeiras empresas, eu não tinha prova do Market Fit. Eu estava preocupado com as coisas erradas, em captar dinheiro, estava preocupado em conseguir clientes, estava preocupado em estar em evento, e não estava preocupado em encontrar o cliente certo. Isso fez toda a diferença na MeTime. E eu acho isso tão importante, que eu criei um framework, pra vocês entenderem, quem aqui foi empreendedor, entender se tem ou não o Product Market Fit certo pra escalar. Isso aqui é um framework separado em quatro áreas. No eixo X, a gente tem qualidade de execução. Quão bem os fundadores, ou as pessoas da empresa estão executando a visão e a estratégia. E no eixo Y, a gente tem o Product Market Fit. E ele vai de baixo a alto. Isso segmenta, isso em quatro quadrantes. Vou passar por cada um deles. O primeiro é o Growth, em amarelo, lá no canto esquerdo. Ele acontece quando tu tens Product Market Fit, tem um mercado com uma necessidade real do teu produto, mas a tua qualidade de execução não é boa. Mesmo assim, a tua empresa vai crescer. Mesmo sendo ruim o produto, ou ele ainda não tendo a qualidade que ele pode ter, tu vai conseguir vender ele, porque o mercado quer ele. Então, o mercado vai te puxar pra cima. O quadrante aqui abaixo, eu chamo de pedra morra cima, é quando tu tens uma ótima qualidade de execução, bons founders, um bom time, um bom produto, só que o produto do Market Fit é baixo. Nesse caso, crescer é como tentar empurrar uma pedra muito pesada morra cima. É muito difícil, porque apesar de tu fazer tudo direito, o mercado não quer aquilo. Então tu não consegue vender, então não consegue crescer. É um dos piores quadrantes pra citar. Aquele quadrante é o quadrante do cemitério, falecimento, morte. É o quadrante onde com certeza tu não quer estar. Quando a qualidade de execução é ruim e o teu produto não tem fit com nenhum nicho de mercado específico. A tua empresa está fadada ao fracasso, é melhor tu fechar as portas e ir pra próxima. E o último quadrante, onde todo mundo quer estar, é o de crescimento exponencial. É quando a tua execução é tão boa quanto o teu produto do Market Fit. E a consequência natural é um crescimento exponencial. Vou dar um exemplo. Na mim, um dos principais exemplos de sucesso e crescimento exponencial é o Skype. Eles resolveram a dor, todo mundo aqui já deve ter usado Skype alguma vez. E eles resolveram a dor de comunicação remota. Inicialmente sem videoconferência, mas só por telefone. Telefonia de graça na internet. Eles tiveram 10 mil usuários no primeiro dia, 100 mil na primeira semana e 1 milhão de usuários no primeiro mês. Então, eles acharam, eles deram um puta produto, com um fit claro de mercado. Todo mundo queria se comunicar remotamente de uma forma barata. Então, quando vocês estão pensando, cara, eu preciso começar um negócio, comecem ele bem, sem dúvida, com uma ótima execução, mas principalmente, garantam que vocês saibam pra quem vender. Se vocês sabem disso, vamos pro segundo slide, o segundo desafio ou aprendizado, que é recrute e não divulgue. Se vocês entrarem hoje no LinkedIn, no Facebook, vocês vão ver várias empresas falando assim, nós somos uma startup, uma empresa de tecnologia de rápido crescimento. Se você quer vir on-board da nossa visão, nós temos aqui duas, três vagas. E o que elas fazem, elas esperam essas pessoas mandarem currículos e daí contratam os vendedores desse pool e de conjunto de pessoas que mandaram os currículos. Mas o que acontece se essas pessoas que se candidataram não têm fítica da tua cultura ou não têm o perfil certo pra ser bons vendedores? Tu vai recrutar as pessoas erradas pro teu business? O mentor um dia me disse, durante um café, que as 20... Quando a MeTime tinha 4 pessoas, que as 20 primeiras pessoas que eu contratasse iam definir se a minha empresa ia ter sucesso ou não. Porque eu não ia fazer nada sozinho. Elas iam fazer muito do trabalho que ia levar a MeTime num caminho de crescimento. E eu fiz questão de levar isso muito a sério, só que não é o que a gente vê no mercado, principalmente de vendas. As pessoas pensam, cara, eu vou pegar qualquer profissional do mercado, eu vou ensinar um roteiro pra ele, ele vai ligar pros clientes e vai vender. Só que não é assim que o negócio funciona, principalmente em site sales, onde o que a gente tá tentando fazer é uma venda consultiva. É uma venda onde o vendedor vai fazer boas perguntas e vai entender se faz ou não sentido as empresas trabalharem em conjunto. O Rui, que é o Head of Sales hoje da MeTime e comanda essa área, eu encontrei num evento como esse. Era no RD Summit, um evento de marketing lá de Florianópolis por umas 10 mil pessoas. A gente esbarrou e eu falei, cara, eu te conheço. E por acaso ele era de Brusque, que é a mesma cidade natal onde eu nasci. Eu falei, cara, vamos conversar. E na hora eu peguei, cara, esse cara é bom, ele tava tentando empreender, tentando vender uma tecnologia de rastreamento, nem lembro o quê. Mas não tava dando certo. Eu falei, cara, nós temos que tomar um café e eu tenho que contar mais sobre a MeTime. Então, recrutar talentos à mão faz toda a diferença. Eu e o Roberto tavam falando sobre isso um pouquinho antes aqui da palestra. Se eu convenci vocês a recrutar os primeiros vendedores, nada mais justo do que eu falar o que é um bom vendedor. Assim, vocês sabem quem recrutar. E um bom vendedor é como um professor. Primeiro, ele tem domínio do assunto. Então, o professor de matemática entende de matemática. Então, um bom vendedor sabe o que ele tá vendendo. Segundo, ele tem autoridade no assunto. Um bom vendedor, ele é visto como autoridade pelo potencial cliente. E terceiro, ele se comunica muito bem. O bom professor, ele tem que se comunicar bem e saber passar mensagem. Então, um bom vendedor é como um professor. Mas um ótimo vendedor é como um médico. Todo mundo aqui já foi numa consulta médica. O que normalmente acontece é chega no consultório, senta na frente do médico e ele vai te perguntar uma pergunta. O que é que tá aí sentindo? Porque pra tu estar no médico, normalmente tem alguma razão. E tu vai começar a descrever os teus sintomas. Putz, eu tô com dor de barriga, dor de cabeça, eu não tô me sentindo bem, dor no corpo inteiro, febre. E depois de entender o teu quadro geral, o médico vai fazer algumas perguntas de follow-up. Legal, há quanto tempo tu sente isso? Tem algum caso específico desse problema na tua família? Já fez um exame de sangue? Tem mais alguém na tua casa com esses mesmos sintomas? E ele vai entender o quadro geral. Uma vez que ele entendeu, a mesa vira. Ele se coloca como autoridade no assunto e fala Ok, eu entendi qual é o teu problema. Agora, pra corrigir esse problema, tem-se que tomar esse remédio, fazer esse tratamento e seguir esses passos. E o que acontece é, tu segue o que ele fala pra tu fazer. Tu faz aquele tratamento, tu toma aquele remédio. Porque tu acredita que o que o médico tá falando é do teu melhor interesse? E o bom vendedor faz exatamente isso. Ele senta com o cliente na mesa ou num call, ele faz perguntas pra entender a situação do cliente, depois que ele entendeu a situação, ele se coloca como referência no assunto. A gente faz isso na MeTime o tempo inteiro. Legal, cara, eu entendi quais são os teus desafios com vendas. Agora eu vou te recomendar quais são os próximos passos que tu tens que tomar pra consertar tua operação de vendas ou pra crescer no ritmo que tu gostaria. E quando isso é bem feito, a empresa se tornar cliente seu ou meu é uma consequência natural. Porque ela acredita que eu tô falando, eu tô realmente indicando o caminho de melhor interesse pra empresa. O melhores vendedores são como médicos. O quarto aprendizado é não cair na armadilha one size fits all. O que eu digo por isso? Nesse mercado de tecnologia especificamente, modismo é uma coisa muito comum. Uma hora todo mundo quer trabalhar com inteligência artificial. Depois blockchain. Depois a outra buzzword, whatever, que o mercado vai correr atrás. E no mercado de vendas não é diferente. Numa hora tá todo mundo fazendo inbound marketing. Depois tá todo mundo fazendo outbound. Depois tá todo mundo mandando email marketing. O que tu tens que entender é que todas essas ferramentas podem funcionar. Só que pra cada business, tem uma que vai funcionar melhor. Eu vou dar um exemplo. A gente foi acelerado por uma aceleradora de Florianópolis, chamado Darwin Starter. Sou hiper grato a eles pela chance que eles nos deram. Provavelmente a MeTime não estaria aqui hoje sem eles. E tinha uma outra empresa acelerada com a gente. Eu não lembro o nome dela. Ela acabou falecendo aí pelo caminho. Mas eles vendiam um sistema de gestão pra estacionamento. Ah, tu chega no estacionamento, ao invés de pegar um bilhetinho, no celular tu já recebe ali o ticket do teu carro. E em Florianópolis, por causa de resultados digitais, todo mundo faz inbound marketing. Todo mundo quer gerar conteúdo, quer atrair leads. E ele falou, cara, eu preciso investir em inbound marketing. E a minha pergunta pra ele foi, cara, o gestor do estacionamento passa algum tempo do dia dele lendo um blog na internet? Ele vai buscar artigos? É ali que ele se informa? E a resposta óbvia, depois que ele foi ver o mercado, é não. Ele acabou gastando seis meses numa estratégia de conteúdo e de atração de mercado que não trouxe nenhum cliente. Mas porque ele foi atrás de uma estratégia que o mercado inteiro estava indo, porque estava na moda. Então, tomem cuidado com isso em vendas. Entendam todas as ferramentas e apliquem aquela que faz sentido pro teu business. O quinto aprendizado, não está escrito aqui, mas eu gosto muito desse cartoon porque ele descreve muito da mentalidade dele, é garantir que tu tens um processo centrado no cliente. Grande parte das organizações de venda em sites sales no Brasil tem um processo de venda 100% centrado no vendedor e na empresa. Eu vou explicar um pouco pra vocês como é isso. O vendedor prospecta ali um potencial cliente, quero vender pra ele. Manda um e-mail ou faz um call falando mais ou menos assim, João, aqui é o Diego da M-Time, cara, eu tenho o melhor software de vendas do Brasil, tu precisa conhecer ele, então, vamos marcar uma apresentação na próxima semana? Quando é que tu estás disponível? E ele olha aquele cliente, ou aquele potencial cliente, como um bastão numa corrida de 100 metros rasos. O objetivo é pegar esse bastão e correr o mais rápido possível pra venda. Beleza, eu consegui fazer essa venda em um dia, eu quero fazer isso rápido, eu quero partir pro gol. E ao invés disso, o que, na verdade, esse processo causa é uma disparidade entre o momento do cliente e o momento do vendedor. Eu não sei quantos de vocês já viveram essa realidade, mas quando uma empresa liga pra M-Time e fala Diego, eu não estou vendendo. Me fala mais sobre isso, por que tu não estás vendendo? Cara, eu mando um monte de propostas, todo dia eu mando 10 propostas, e eu não recebo resposta, eu não entendo por quê? E essa aqui é a explicação de por que tu não recebe resposta. Tu estás mandando proposta pra quem não deveria receber. Aquele cara que está recebendo a proposta não estava pronto pra avaliar a tua solução, o teu produto, o seu outro serviço. E o que o vendedor fez foi queimar um deal. Ele apressou demais a venda. Ele não foi consultivo o suficiente pra entender a jornada de compra do cliente. Será que aquele cara está no momento certo? Será que faz sentido enviar uma proposta? Como uma venda bem feita acontece? O vendedor não tem pressa, ele não olha a venda como uma corrida de 100 metros rasos, e ele entende, ok, cliente, qual é o teu momento? O que tu estás procurando? Como a tua empresa se configura agora? E ele simplesmente é como um guia numa corrida de dupla, onde eu simplesmente acompanho a pessoa e vou tirando dúvidas à medida que o processo comercial vai avançando. Pode parecer um pouco utópico. Ah, Diego, vendas é vendas e tu precisa de um puta vendedor que vai lá e vai conversar o cara a comprar. Eu quis trazer um pouco de dados pra mostrar pra vocês que, na verdade, vendas consultivas, inside sales, nesse panorama faz todo sentido. 30 minutos? Tá bom, obrigado. Isso aqui, pra que... Algum de vocês é usuário do Pipedrive como CRM? Um, dois. Dois usuários. Vocês já viram esse gráfico? Isso aqui é a taxa de conversão no teu processo comercial de etapa pra etapa, tá? E normalmente os nossos clientes têm um problema. Na última etapa aqui, que a gente chama de fechamento, quando o cara tá com a proposta na mão e é pra fechar negócio, eles fecham de 10%, 5% a 10% das propostas que eles enviam. E por quê? Porque os clientes, todos os clientes que entram aqui no começo do processo comercial, vão até o final e recebem proposta. E o teu objetivo como vendedor tem que ser descartar os clientes o mais rápido possível. Entender, cara, esse cara não faz sentido continuar no meu processo comercial, então eu não vou gastar tempo com ele. Eu vou gastar tempo só com quem faz sentido. E o que isso causa é algo extremamente benéfico. O teu vendedor vai só gastando o tempo com quem tem mais fit, com quem vai de fato avaliar a tua solução e tem poder de compra. Agora, isso aqui é um print screen do nosso pipe drive do primeiro semestre, o segundo, o segundo semestre do ano passado. O primeiro semestre do ano passado. 73% das empresas que recebiam uma proposta da MeTime fechavam o negócio. Por quê? Porque só chegavam lá quem tem fit, quem tem dor e quem queria mesmo avaliar a nossa solução. Isso faz toda a diferença num processo comercial de inside sales. O sexto aprendizado é controle ações e não resultado. Esse também é um desafio comum das empresas. Eles contratam uma força de vendas e falam, cara, teu objetivo agora é conquistar 10 clientes esse mês. Então vai lá e conquista esses 10 clientes. E a empresa controla o vendedor por essa meta. Cara, estás atingindo os 10 clientes? Quantos tu fechou essa semana? Quantos tu fechou hoje? Só tem um problema. O vendedor, ele não tem o poder, principalmente inside sales, de colocar uma arma na cabeça do cliente e falar, compra, porra. Isso não pode acontecer. Isso não acontece. Então ele não tem controle final sobre a assinatura do contrato. O que ele tem controle, o vendedor tem controle, a empresa tem controle, é sobre o esforço dele, sobre o número de ações que ele faz. Cara, quantos e-mails tu mandou hoje? Quantas novas empresas tu contatou? Quantos telefonemas tu fez? Nisso o vendedor tem controle. Se ele controla as ações dele, o resultado é uma consequência natural. No ano de 2016, a gente lançou a primeira, a gente lançou uma pesquisa chamada Inside Sales Benchmark Brasil. No ano de 2017, a gente lançou ela pela segunda, segunda edição. Foi a maior pesquisa desse mercado no Brasil, mais de 500 empresas participaram. e a gente coletou diversas métricas delas. E uma delas era, em média, quantas ligações telefônicas o teu vendedor faz em um dia. E o que nos assustou é que mais de 55% das empresas, em mais de 55%, o vendedor fazia menos de 20 ligações. E o que acontece é, num processo comercial, onde o vendedor tem todo o poder de fazer um grande volume de atividades para atingir a sua meta, atingir grandes resultados, ele não estava fazendo isso. Ele estava gastando o tempo dele em outra coisa. E a empresa, por não controlar bem ações e só o resultado, não conseguia saber isso, não conseguia agir em cima disso e por isso tinha resultados abaixo do esperado. Então, a minha sugestão é, garanto que vocês saibam esses números do processo comercial de vocês, entendam, eu estou fazendo o esforço necessário para atingir as minhas metas, se não, mudem isso. Sétimo e penúltimo aprendizado é que o mais rápido costuma ganhar. Eu e a Roberta também falamos bastante sobre isso nos últimos dois dias e é o seguinte, o consumidor hoje, seja B2B ou seja B2C, está acostumado com uma experiência instantânea. Tu entra na Amazon, tu tem One Click All, tu tem 24 horas de entrega na tua casa, tu entra na Netflix, tu faz assinatura e começa a ver uma série em menos de um minuto. Então, o consumidor, pessoa física, está acostumado com uma experiência rápida. Só tem uma coisa, apesar de tu estar vendendo para uma empresa, muitas vezes, no mercado B2B, é uma pessoa física com quem tu vai conversar lá. Então, em vendas, a empresa que consegue ter um contato mais rápido com o seu potencial cliente, normalmente, é aquela que leva o negócio. E quando eu digo normalmente, esse é um gráfico que eu amo de um estudo da Velocify, um daqueles nossos concorrentes que eu mostrei no começo da apresentação, e ele mostra que se tu entrar em contato com um potencial cliente nos primeiros minutos onde ele demonstrou interesse pelo teu business, a tua chance de converter ele em cliente aumenta em 400%. 400% é muita coisa. E isso aqui não significa que contatar rápido o cliente vai gerar venda, mas significa o seguinte, naquele momento em que o cliente demonstrou interesse no teu produto, na tua empresa, ele está disposto a conversar contigo. Então, se tu ligar para ele rápido, se tu entrar em contato rápido, tu vai ter o tempo dele, ele parou determinado minuto para conversar com você, então, tu vai conseguir explorar quais são as necessidades deles, apresentar o teu produto e com isso fechar a venda. Então, abordar clientes rápido faz toda a diferença. Eu estava dando um workshop sobre inside sales em São Paulo, na Gama Academy, não sei quantos de vocês conhecem, e uma empresa levantou a mão no meio do workshop e falou Diego, eu tenho um sério problema que todo dia 10 empresas vêm no meu site e pedem para conhecer o meu produto. E eu ligo para os caras, depois que eles preenchem lá o formulário, eu ligo para eles e eles não me atendem mais, eu não entendo por que que eles pediram para conhecer se eles não me atendem. E a minha primeira pergunta para ele foi, cara, quanto tempo tu demora para contratar eles depois que eles entram no teu site e preenchem o formulário? E meio que ele estufou o peito e falou, cara, só dois dias. Em dois dias eu ligo para os caras. E eu não tinha esse slide na minha apresentação na época, eu fiz questão de baixar esse estudo e mostrar para ele dois dias não está nem no gráfico. Dois dias estaria mais ou menos aqui, se estivesse nesse gráfico. A tua chance de converter e conversar com esse cara caiu exponencialmente, porque dois dias depois esse cara está jantando com a família, ele está esquiando em algum lugar, ele está viajando, ele não está mais pensando no teu produto. Então, se tu queres mudar esse cenário, a partir de amanhã aborda o cara dentro dos primeiros 30 minutos. Ele fez isso e fez toda a diferença. Não necessariamente na venda, mas no contato com esses caras. E isso é uma coisa que o mercado brasileiro já está fazendo relativamente bem. nessa mesma pesquisa que a gente fez no ano passado e eu passei para vocês agora, a gente descobriu que mais de 50% das empresas conseguem contatar os potenciais clientes em menos de uma hora, o que é muito bom. Então, se vocês têm uma empresa, se perguntem, legal, em que lado aqui do gráfico eu estou? Eu abordo os meus potenciais clientes rápido ou não? Eu demoro demais? E modifiquem esse cenário caso vocês demorem demais. O meu último aprendizado e é conectado com o gráfico que eu mais gosto é persistência em inside sales se paga e se paga muito. O que acontece? Um vendedor tende a desistir de uma oportunidade de negócio muito rápido. Em média, no Brasil e no mundo depois de três contatos. Então, tentei mandar um e-mail, tentei fazer uma ligação, tentei mandar outro e-mail, não deu certo, não tive resposta, vou desistir desse cara. E pode fazer sentido, mas matematicamente por vários estudos foi provado que os melhores resultados para uma operação de vendas derivam de um vendedor tentar contatar o potencial cliente de oito a treze vezes. E o que está acontecendo se o vendedor desiste muito rápido da oportunidade é a empresa está deixando dinheiro na mesa porque com certeza daquelas oportunidades que ele desistiu tinham potenciais clientes que iam fechar o negócio. E a gente fez questão da nossa pesquisa de provar isso. Hoje, por mês, mais ou menos, são transacionadas umas um milhão de atividades de vendas na plataforma da MeTime. Entre e-mails, telefones, videoconferências. E o que a gente foi fazer aqui foi cruzar o percentual de oportunidades de negócios contratadas com o número de tentativas que a empresa faz. Vou explicar esse gráfico um pouco melhor. Em marrom, eu acho que é marrom, amarelo, tenho certeza. Em marrom, a gente tem as empresas que fizeram até três tentativas de contato com oportunidade de negócio. Em verde, os vendedores fizeram de quatro a seis tentativas. Em azul, os vendedores fizeram mais de seis tentativas de contato com potencial clientes antes de descartar ele. E no eixo X, aqui, a gente tem o percentual de oportunidades de negócio que de fato foram contratadas. E o que isso mostra é muito simples. Aqui, na coluna onde as empresas conseguiram as menores taxas de contato, de zero a dez por cent das oportunidades contratadas, predominam os vendedores que fizeram poucas tentativas de contato. E à medida que essa tentativa de contato aumenta de vinte, trinta, quarenta, mais de quarenta por cento, predominam agora as empresas que fazem mais tentativas de contato. Então, é uma coisa extremamente óbvia. mais tentativas de contato vão levar a mais reuniões de venda agendada que vão levar a mais vendas. Só que a realidade no Brasil é completamente diferente disso. A realidade é os vendedores desistem muito rápido das oportunidades, eles não poderiam estar fazendo isso. Esse foi o oitavo aprendizado, pessoal. Então, se vocês de alguma forma viram, caramba, a minha empresa, o meu negócio, o meu futuro negócio pode se beneficiar de uma estratégia de vendas remotas para crescer, eu recomendo olhar para essas oito coisas. Garantir que vocês têm produtos no Market Fit e sabem para quem estão vendendo. Recrutar os melhores vendedores e garantir que eles tenham um perfil de médico e bastante consultivo. Depois, garantir que vocês tenham um processo centrado no cliente, data-driven, que aborda os clientes rápido e com constância. Se vocês observarem bem esses oito passos, sucesso vai ser uma consequência natural e as vendas vão acontecer. Por último, esse último slide é para passar uma mensagem bastante difícil sobre vendas. Quantos de vocês já trabalharam como vendedor? Além de mim. Cara, boa parte das pessoas. Vocês sabem quantos nãos a gente ouve como vendedor. Na verdade, 80% do teu dia é não. É apresentando um produto, um serviço e ouvindo outro não e outro não e outro não. E de repente ouve um sim e faz a venda. E vendas, nesse sentido, é muito parecido com empreender. a uma montanha russa. Tu tens ups muito altos onde tu pensa que tu pode dominar o mundo, crescer incessantemente e downs muito baixos. Onde tu brigou com teu sócio, tu não tem dinheiro na conta, teu cliente pediu para cancelar e esses ups e downs são parecidos com vendas. Então, se vocês querem entrar nesse mercado, a minha sugestão é aproveitem. Entendam que isso faz parte do business, faz parte do negócio de vendas e aproveitem tanto os ups quanto os downs. E o que eu desejo é que vocês tenham bem mais ups que downs. muito obrigado e uma boa tarde. A gente tem alguns minutos, eu não sei se vocês têm alguma curiosidade, dúvida, questionamento. Tem o microfone? Amigão. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. A minha dúvida em relação a como vocês pivotaram o negócio de vocês. Eu identifiquei na história de vocês, na me time, que era um software voltado para o ramo imobiliário, correto? Mais voltado para o ramo imobiliário, vendas de alto padrão, não é isso não? Eu comecei? Começou assim. Alô, 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 alô. Estão me ouvindo? Ah, agora deu. Obrigado. Começou assim? Começou assim, foi um fracasso absurdo. Isso, cara. Muito ruim. E como identificar isso? Claro que o fracasso mostra isso, mas como ter a coragem, essa via de vamos mudar, tem que mudar. E como é esse processo? Principalmente para produtos de tecnologia, engajamento manda. Então, se tu faz um aplicativo mobile, um software, qualquer serviço, se o teu usuário está lá usando aquele produto, alguma coisa tem aí. Pode ser que tu ainda não monetizou, pode ser que tu não descobriu como fazer isso, mas tem alguma coisa ali, ninguém precisa de mais um aplicativo do seu celular. Tem um bilhão ali para eles baixarem. Por que eles estão usando o teu? No meu caso, foi muito parecido com isso. Eu sim tentei vender para imobiliárias e elas compravam o meu produto, quem sabe, porque eu conseguia convencer elas que era bom. Só que no dia a dia elas não usavam. Elas não ficavam 30 minutos online num software onde eu imaginei que elas iam ficar 6 horas por dia online. Então, eu tinha certeza, cara, eu não tenho para o Market Fit. Eu posso até vender para esse cara, mas ele vai cancelar porque ele não está usando, ele não está retirando valor. Então, eu tenho que ir para a próxima. E tem um elemento de sorte nisso tudo, cara. E eu realmente acredito que quem não acredita em sorte é um tolo porque eu acho que eu tive sorte de tropeçar no mercado de inside sales. Claro, tem um pouquinho de, cara, não desistir, resiliência, mas uma empresa de São Paulo nos chamou e falou, pô, Diego, eu tenho esse desafio, tu pode me ajudar? não foi uma visão muito clara que a gente tinha sobre um mercado gigantesco. Foi um pouquinho de não desistir sorte. Então, o problema do Market Fit é, cara, encontrar um mercado que se engaje com a tua proposta de valor. Se tu tens engajamento, tu tens alguma coisa. Engajamento é mais importante que dinheiro nesse sentido. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Você é do Paraná? Santa Catarina, Florianópolis. Você tem algum trabalho na área do agro? Cara, tem algumas empresas, a gente chama de Agritec, lá em Florianópolis. A Aegro, eu acho que é de Porto Alegre. Tem algumas. Mas eu, particularmente, eu tenho um cliente nessa área que é a Aegro. Ainda, ainda. É a Aegro. Você não tem cliente ainda? Ainda, obrigado. A gente tem que conversar mais depois. Mais alguma curiosidade, pessoal? Não? Fantástico. Então, muito obrigado pela atenção mesmo de vocês. Bom evento.